As abordagens aos moradores em situação de rua em Rio das Ostras ocorrem toda semana, tanto durante o dia quanto à noite. O centro da cidade é o ponto com maior concentração. Eles se instalam em locais de fácil acesso, como a Orla da Praia, Rodoviária, Concha Acústica e Praça São Pedro e ao longo da Rodovia Amaral Peixoto. De acordo com a Secretária de Bem-Estar Social, são muitos os fatores que levam uma pessoa a morar nas ruas. Os fatores que são identificados geralmente estão relacionados a questões de conflitos familiares, rompimentos de vínculos com a esposa, com o marido e com os filhos. Então, dentre outras questões, também tem o envolvimento com a dependência química e os laços muito fragilizados familiares. Então, isso os leva à condição de situação de rua. A maioria dos moradores de situação de rua vem de cidades próximas, como Nova Friburgo, Macaé e Campos. Mas as equipes já abordaram pessoas de outros países, como Argentina, Chile e até Venezuela. As pessoas se encontram fragilizadas, com os vínculos familiares rompidos, abaladas emocionalmente devido à condição que se encontram. Com a pandemia, a quantidade de moradores em situação de rua aumentou em Rio das Ostras. As equipes atendiam, em média, 20 pessoas por semana. Durante o período, o número mais que dobrou e chega a 45 abordagens. Mas nem todos aceitam o acolhimento. Aumentaram muito com a pandemia. E aí, quando veio a questão do auxílio, que deu esse suporte econômico, nós conseguimos que muitas pessoas que estavam nessa situação retornassem para a sua cidade de origem. Mas percebemos que agora, na última abordagem, o número voltou a crescer. Somente na primeira semana de janeiro, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Rio das Ostras atendeu 27 pessoas. Dessas, 15 pela primeira vez. Na cidade, os moradores em situação de rua são assistidos na Casa do Sorriso. O local tem capacidade para 25 usuários do serviço. Eles recebem apoio psicológico e social, têm duas refeições, atividades e camas individuais para passar a noite. Ações que, de acordo com a secretária, são de grande importância. Exatamente para que possamos trabalhar com eles, as demandas que são identificadas junto com a equipe técnica, com o apoio do pessoal também que trabalha aqui na Casa do Sorriso, para fortalecer os vínculos e fazer novamente o retorno com eles, mais do que dos que desejam, para seus lares, para suas famílias. E, principalmente, dar a eles dignidade, cidadania, organizar a questão da documentação, dos direitos a benefícios, identificar as demandas deles, que muitas vezes também são demandas na área da saúde. Esta usuária da Casa do Sorriso passou por problemas familiares em 2018. Sem perspectiva, encontrou nas ruas um abrigo. Ela permaneceu nessa condição por um ano, até ser abordada e acolhida. De início, eu me assustei, mas depois, ao passar do tempo, eu fui me acostumando com as abordagens e eu aceitei o pedido, que era para vir para um acolhimento. Foi uma boa escolha, daí eu tive um crescimento assim. Melhorei bastante como pessoa, as oportunidades, o carinho das equipes e nisso me ajudou bastante. Com a alta temporada de verão, o número de moradores em situação de rua também cresce. Por isso, as equipes de abordagens estão sempre atentas à demanda. Estamos sempre atentos nesse momento, identificamos a abordagem social e apresentamos os serviços ofertados e realizando as devidas intervenções para retornar à cidade de origem, restabelecer o vínculo familiar e trabalhar as questões sociais e os fatores que desencadearam a estar nessa situação.